Já de volta aqui com o TV Mar News e o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Inturismo, senador Fernando Collor, vai mobilizar ministérios para assegurar a manutenção e ampliar o programa do leite aqui em Alagoas. Sob risco de ficar sem orçamento já nos próximos meses, o fim do programa vai afetar 5 mil produtores e mais de 88 mil famílias aqui no estado. Ontem, o senador Fernando Collor recebeu produtores de diversas regiões de Alagoas e ouviu deles a preocupação sobre o risco que o programa corre de ficar sem orçamento. Os produtores aproveitaram o encontro também para agradecer o empenho de Collor, que garantiu em 2020 20 milhões em recursos federais para o programa. De acordo com Collor, a situação narrada pelos produtores é preocupante. Diante disto, ele vai atuar para garantir que o programa continue vivo, acabando com a fome e assegurando a distribuição de leite para milhares de alagoanos. Você fica então aí com essas imagens da reunião que aconteceu ontem. E após a reunião com os produtores, o senador Fernando Collor falou sobre a situação preocupante do setor. A gente acompanha o vídeo agora. Tivemos uma reunião extremamente produtiva na tarde de hoje, uma longa reunião com os presidentes de cooperativas de diversos mercados aqui no estado de Alagoas, que estão passando por muitas dificuldades, sobretudo na questão do programa do leite. Eles podem contar com o meu apoio, como contaram no ano passado, em que nós duplicamos o valor da dotação que estava dedicada ao programa do leite. E vamos continuar agora para garantir a permanência do programa do leite e, além disso, os recursos necessários para atender as demandas que aqui foram feitas. De modo que eu fiquei muito feliz por essa oportunidade que eles me deram de poder, mais uma vez, participar do engrandecimento da nossa agricultura familiar. E o presidente da cooperativa da produção leiteira aqui de Alagoas, Adhemar Monteiro, também participou da reunião com o senador Fernando Collor. E agradeceu ao senador pelo empenho para manter o programa do leite aqui no estado. Vamos ver. É isso mesmo, a gente acabou de se encontrar com o senador, ele demonstrou o interesse total em continuidade do programa do leite e tenho certeza que, após a reunião, ele vai conseguir, junto com a bancada federal, conseguir realmente a continuidade do programa do leite para 2021, 2022. O ACPLA e outras cooperativas que fazem o programa. É verdade, todas as cooperativas participaram, a CAFISA, a COPAS, a AGRA, todo mundo aqui é o Vale, todo mundo participando, porque é de interesse comum. O que importa, na verdade, é que os pequenos produtores façam parte, comecem, não perca a oportunidade de escoar a sua produção através do programa do leite. Porque o programa do leite tem essa obrigação de estabilidade de preço, de manter o pequeno produtor que realmente precisa fornecer e a gente precisa segurar essa bandeira e o cooperativismo está aqui para isso. Com toda certeza, muito importante que a gente continue fomentando essa produção leiteira aqui no nosso estado, né, gente? Atualmente, são 5 mil produtores que dependem da produção leiteira aqui no estado de Alagoas e 88 mil famílias que também precisam, então, desse programa do leite aqui funcionando para também se manter, tá? E olha só, vale a gente ressaltar que as imagens que vocês viram aí foram feitas pela BCcom. Agora a gente vai falar sobre crianças especiais durante a pandemia. Quais são os cuidados que os pais devem ter com elas? Quem traz informações para a gente é Fernando Palmeira. Último dia 7 de abril, comemorado como deve ser todo dia, comemorado, estimulado e participado desse Dia Mundial da Saúde, dia também da criação da Organização Mundial de Saúde. E aqui em Alagoas temos uma entidade que faz uma referência toda especial e todo dia, toda hora, todo tempo, cuidando dos interesses da saúde, principalmente das pessoas especiais. É a AP, Associação das Pessoas Especiais, e a gente vai falar principalmente agora sobre a saúde da família e, particularmente, especialmente sobre a saúde das crianças. Vamos conversar com essa terapeuta ocupacional, Tamara Venâncio. Ela nos fala sobre a importância de estarmos refletindo sempre, praticando todo dia a saúde no Dia Mundial da Saúde. Como esse dia é marcado pela conscientização e pela prevenção da saúde, Então, nós vemos que algumas dificuldades enfrentadas dessas crianças durante a pandemia é o fato de elas não conseguirem compreender o contexto atual e a complexidade que nós estamos vivendo hoje. Então, uma forma interessante dos pais conseguirem orientar essas crianças é através de atividades lúdicas, que seriam através de vídeos, através de brincadeiras, através do próprio exemplo dos pais no ambiente domiciliar, com o uso de máscara. Isso vai refletir diretamente no comportamento da criança. A Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais, dando essa atenção especial, porque, afinal de contas, para algumas crianças especiais, o uso da máscara é obrigatório. Como é que é essas crianças conviverem com a obrigatoriedade dessas máscaras aí? Na verdade, saiu uma lei federal, número 14009, que diz que tanto crianças autistas como crianças com deficiências intelectuais e outras deficiências, com desordem de um processamento sensorial, elas não são obrigadas a usar a máscara. E, para isso, é importante também que as pessoas compreendam que, caso vejam alguma criança sem utilizar a máscara, que eles estão respaldados juridicamente, tendo em vista que eles apresentam desordens sensoriais, que o uso da máscara, ao invés de ser algo benéfico, pode trazer, desencadear crises e ser muito prejudicial à saúde dessas crianças. A AP já está aí há 30 anos, olhando para a saúde de pessoas especiais na família e, especialmente, para as crianças. Como é a abordagem, quais as dificuldades enfrentadas para a orientação desses cuidados especiais com crianças especiais? A AP está totalmente preparada, de acordo com o padrão do Ministério da Saúde, né? Nós fazemos atendimentos por meio de agendamento, para evitar a aglomeração aqui na instituição. Os atendimentos, eles são feitos em salas individuais. As crianças, elas passam por todo um processo de triagem, antes de adentrar na instituição, com o setor da enfermagem, verificando temperatura, utilizando o álcool em gel. As salas são higienizadas após cada atendimento, os brinquedos e recursos utilizados também. Conscientizar a família, as pessoas, principalmente os cuidadores dessas crianças, como é o dia a dia, para conscientizar como a família deve agir. Sim, é importante sim a conscientização, porque apesar de a gente ver um discurso de que as crianças são assintomáticas, apenas um terço delas são assintomáticas. E, além disso, elas são um vetor de transmissão. Então, é importante tanto a conscientização dos pais e familiares, como também da própria criança. Minha nobre terapeuta agora fale para a comunidade o que representa a AP para essas crianças, para a comunidade em geral, e faça aí um chamado para que todos venham também participar mais de perto e até usufruir desse trabalho importantíssimo. A AP é uma instituição sem fins lucrativos, que está no mercado há mais de 30 anos, com a grande credibilidade. Nós ofertamos um atendimento multidisciplinar completo e estamos aqui de braços abertos. Caso vocês precisem de alguma orientação, iremos lhe receber e lhe orientar de forma adequada. A AP é essa instituição sagrada que merece o nosso incentivo, o nosso respeito e a nossa participação. Você também é responsável por participar desse grande, importante trabalho dessa associação, que cuida especialmente das pessoas, assim como você, especiais. Aqui da AP, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Maradona de Mello, canal 525.net. Claro! E a gente vai passando para vocês agora a informação, informações sobre o boletim aqui para o nosso estado, né? A gente confere aí na sua telinha, então, abrindo aqui para vocês. A gente passa para vocês, olha, nas últimas 24 horas, 753 pessoas se contaminaram oficialmente com o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, nós temos um número, então, de 158.822 pessoas que já se contaminaram desde o início da pandemia, né? Nós temos também um número de 9.998 casos em investigação, ou seja, casos suspeitos de coronavírus aqui no nosso estado. Um total de 150.949 pessoas que já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, também, nós tivemos um número de 22 pessoas que morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Infelizmente, um total de 3.732 pessoas que já morreram oficialmente por conta do novo coronavírus aqui no nosso estado. Vale a gente lembrar que dessas 22 mortes que foram registradas nas últimas 24 horas, foram 9 vítimas aqui da capital alagoana e 13 do interior do estado. E as vítimas tinham entre 43 e 93 anos. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês, então, como é que está a situação da ocupação dos nossos leitos aqui no nosso estado. Nós temos um total, então, de 59% de ocupação dos leitos, total, um total, então, aqui no estado de Alagoas. Subimos, então, com os leitos, a ocupação dos leitos para a UTI para 88%. Ontem era 86%, infelizmente, ainda que com a abertura de novos leitos, a gente continua sempre acima dos 80%, né? Nós temos um total, então, de 49% de ocupação dos leitos que são destinados para quadros clínicos da Covid-19 aqui no nosso estado. E o total de 24% de UTIs em intermediárias aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra, então, também como é que está o andamento da vacinação aqui no nosso estado. Nós já temos um total de 422.875 pessoas que já foram vacinadas no estado de Alagoas. Dessas, 343.263 receberam a primeira dose, o que equivale a 10,24% de toda a população do nosso estado. Das vacinas que chegaram para a primeira dose, 57,21% já foram administradas em alagoanos. As pessoas, aí a gente passa, então, para o número de pessoas que receberam a segunda dose, né? Um total, então, de 79.612 pessoas que já foram vacinadas também com a segunda dose. O que equivale a 2,38% de toda a população do estado de Alagoas. Das vacinas que chegaram para a segunda dose aqui ao nosso estado, 13,27% já foram administradas aqui nos alagoanos. E com essas informações, então, a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, pois é, segunda-feira, às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Aproveite o seu fim de semana com responsabilidade. Aquela receitinha básica, utilizando sempre álcool nas mãos, lavagem das mãos, máscara e distanciamento social, tá bom? Um beijo grande até a segunda. Aproveite o seu fim de semana com a segunda-feira, às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Aproveite o seu fim de semana com a segunda-feira, às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. E aí